Apresentando Volkswagen Gol, ano 2007, na cor preta. Capô a pontos com risco. Paralamas dianteiro, lado direito, ponto amassado com riscos. Porta dianteiro, lado direito, ponto com riscos. Porta traseira, lado direito, ponto com riscos. Lanterna traseira, lado direito, ponto trincada. Para choque traseiro, lado esquerdo, ponto com riscos. Paralama traseira, lado esquerdo, ponto com riscos. Porta traseira, lado esquerdo, ponto com riscos. Caixa de ar, lado esquerdo, ponto danificado, com a pintura descascando. Olha só. Se inscreva no canal.